Ó Mãe Dolorosa, Nossa Senhora das Dores, neste oitavo dia da nossa novena, suplicamos a tua intercessão para obtermos a graça da perseverança na fé. Tu, que permaneceste firme ao pé da cruz, mesmo diante da dor inimaginável, ensina-nos a nunca desistir, mesmo quando enfrentamos as provações mais difíceis. Mãe das Dores, ajuda-nos a manter nossos olhos fixos em Cristo, especialmente nos momentos de sofrimento e desânimo. Que possamos, como tu, confiar plenamente na providência de Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Dá-nos a força para seguir adiante, dia após dia, com a certeza de que Deus está conosco e que sua graça nos sustenta. Nossa Senhora das Dores, intercede por nós para que possamos superar as tentações que ameaçam enfraquecer nossa fé. Que possamos resistir às influências do mundo que nos afastam de Deus e que nossa fé seja purificada e fortalecida pelas dificuldades que enfrentamos. Mãe querida, concede-nos a graça de uma fé inquebrantável, que nos mantém firmes no caminho de Deus, independentemente das adversidades. Nossa Senhora das Dores, roga por nós para que, com perseverança e fé, possamos alcançar as promessas de Deus e viver como verdadeiros discípulos de Cristo, testemunhando seu amor e sua misericórdia ao mundo. Amém. A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era, no princípio Agora e sempre Amém 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 Amém